A inauguração da área de lazer do Jardim Kennedy nesse domingo 4 de junho contou com a presença de várias autoridades e de moradores de bairros da zona sul da cidade. O espaço foi totalmente revitalizado e se tornou uma boa opção para a prática esportiva, recriação e entretenimento. Uma área que foi totalmente revitalizada, colocando parquinho, colocando academia, colocando outras coisas para as crianças brincarem e no local adequado. Ela estava em uma rua lateral, onde já estava realmente mais abandonada, foi feita realmente essa restauração toda, para que a comunidade aqui do Jardim Kennedy, da região, possa realmente usufruir de um espaço maravilhoso como esse. Para marcar a inauguração, houve diversas atividades voltadas para as crianças e adultos, com distribuição de pipoca e algodão doce. Uma área que estava praticamente abandonada, onde a Secretaria de Serviços Públicos, em parceria com várias outras secretarias, a gente revitalizou, inclusive a Secretaria de Obras, a gente revitalizou essa área de lazer aqui, o Perquinho, uma pista de caminhada, uma das melhores da cidade e uma das pistas mais extensas. Então, com certeza, nos bairros de Poços de Caldas, essa área de lazer aqui do Kennedy II é uma das maiores. É uma das maiores, uma área bem ampla, com tudo novinho, conforme a comunidade merece. A área de lazer recebeu o nome do servidor municipal Miguel Arcanjo Sales, que trabalhou por muito tempo na prefeitura. Seu Miguel, nascido em 1926, foi casado com dona Cesarina e pai de seis filhos. Meu pai trabalhou na prefeitura por 54 anos e ajudou a construir muitas praças pela cidade. E essa honraria que foi concedida pra nós, na família, de conceder o nome dele nesse espaço aqui tão importante. Meu pai era um homem muito simples, um homem da periferia, né? E recebeu um espaço tão bonito desse aqui e levou o nome dele. Pra nós, na família, é um motivo de muito orgulho, né? E uma resposta, a dedicação de um homem que tinha muito amor pela cidade e pelo trabalho dele. Trazer aí uma bela praça aqui pro pessoal do Kennedy. Já fizemos bastante coisa aqui no Jardim Kennedy. Ainda tem outras pra fazer. Vamos estar fazendo durante esse ano e o próximo. Fazendo o que a gente tem feito em todos os bairros, né? Melhorar todos os bairros. Áreas que não tinham nada, tornando elas atrativas à população, pra que possa estar utilizando. Enfim, é isso. Saúde, educação, esporte e lazer também pra cidade. Isso é muito importante. Para quem mora ou trabalha na Zona Sul, esta área de lazer no Jardim Kennedy é considerada uma grande conquista. Na Zona Sul só tem a agradecer. O Kennedy também, né? Uma praça maravilhosa, né? Vários atrativos vai ter aqui ao longo do tempo, né? E, cara, é... Agradecer também por estar à frente dos trabalhos da Zona Sul, como coordenador, né? Nas melhorias, né? Fazendo parte dessa administração que está dando um show de bola. Então, eu fico muito lesongeado com isso. Mas perto da casa da gente, pra eles poderem participar e brincar. A gente vai trabalhar sem preocupação nenhuma. Eles vêm sozinhos, para a área de lazer. Vão embora pra casa sozinhos, num horário determinado. E é super tranquilo. É o que faltava pra nós no barco.